Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Olá, boa noite pessoal, meu nome é Carlos Moldove, eu sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e vou complementar o assunto dos meus colegas e que vou falar sobre Big Data Analytics. Então, vamos para a nossa pequena agenda, três vezes do Big Data, que todo mundo já ouviu falar e acho que as pessoas não aguentam mais isso, os três vezes mais os dois vezes, que já eram cinco vezes, olha que conta bonita, tipos de Big Data Analytics e um extra. Então, como eu disse, ninguém aguenta mais, todo mundo que vai explicar Big Data fala olha, são os três vezes, mas eu preciso dos três vezes, então vocês vão ter que ver os três vezes de novo, desculpa. Então, está aqui, os três vezes do Big Data. Volume, velocidade e variedade. Então, assim, a gente tem um grande volume de dados, a gente tem muita velocidade para processar esses dados e eles vêm de fontes distintas, ainda mais atualmente com essa coisa do internet das coisas, então você tem dados de sensor, você tem dados de usuário, dados de redes sociais, então a sua variedade de dados é muito grande. Então, isso permite que eu faça uma análise interessante, porque eu tenho um custo menor, porque hoje o hardware é mais fácil, então eu consigo alcançar essa coisa do volume para armazenar, o preço baixou, e a velocidade para processar, e eu tenho uma variedade interessante. Entretanto, o que eu faço com isso? Eu tenho um monte de informação e tal, como que eu vou usar isso? A gente pode tentar juntar essas coisas, e criar mais dois vezes. Então, não são mais três vezes, são cinco vezes. Então, a gente vai tentar pegar o volume, a velocidade e a variedade, e atestar a veracidade desses dados. Então, uma coisa que tem que ter claro é assim, a gente tem um volume muito grande de dados, nem todo dado é útil. Não é só porque você tem ele que eu preciso usar ele. Na verdade, o segredo está em saber distinguir qual que eu devo usar. E baseado nisso, encontrar algum valor nesses dados. Então, a gente chega nos cinco vezes do Big Data, que é a moda agora, cinco vezes, não são mais os três. Lembrem-se dos cinco. Então, volume, velocidade, variedade, validação de qual consistente são esses dados, e aí sim eu vou ter valor com eles. Aí, beleza. Aí a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Tá bom. Então, agora nós temos dados íntegros, e dados que eu posso extrair algum valor. Como que eu vou fazer isso? Uma maneira é fazer análise em cima desses dados. Para isso, a gente tem alguns tipos de análise. Só que esses tipos de análise não estão integrados unicamente com o Big Data. São análises que eu posso fazer com dados comuns. Não precisa ter Big Data para fazer esse tipo de análise. Mas se encaixam hoje em dia com o Big Data. Análise diagnóstica. Então, eu vou pegar o meu histórico, vou ver tudo o que aconteceu no meu passado, e vou diagnosticar alguma coisa que está acontecendo agora. Então, ele busca... Está acontecendo agora não, perdão. Algo que aconteceu. Então, ele busca responder essa pergunta. Ah, por que isso aconteceu? Análise descritiva. Eu não estou só querendo saber por que algo aconteceu, mas sim o que aconteceu no meu passado. Então, eu estou analisando os meus dados anteriores. Análise prescritiva. Eu pego o meu histórico, pego meus dados atuais, e tento responder essa pergunta. Baseado em alguns modelos de simulação, modelos estatísticos, o que eu tenho que fazer e por que eu tenho que fazer isso. E a última, que é a mais difícil de todas, que é a preditiva. Que, baseado novamente nos meus dados históricos, nos meus dados atuais, eu estou tentando prever o que vai acontecer no futuro. Na verdade, aí vale mostrar essa imagem aqui do Gartner, está vendo que é uma evolução. Porque isso demanda tanto uma evolução do processo da sua empresa, e de como você interpreta os seus dados. E é difícil. Então, assim, a maioria das empresas ainda estão no caso da descritiva ou na diagnóstica. Só quando você conseguir realmente consolidar os seus dados, que você consegue chegar ou na preditiva ou na prescritiva. Para aí sim ter decisões mais interessantes. Aí aqui tem um extra. Esse sim é um cara que está intimamente ligado com Big Data, que é uma análise cognitiva. O que ele busca? Ele busca imitar o pensamento humano. Então ele vai observar, vai avaliar os dados que ele tem, e com isso ele vai aprender. Aprendendo, ele vai conseguir tomar uma decisão. Eu não coloquei a imagem aqui para não fazer propaganda, mas eu vou falar para dar um exemplo mais claro. Não sei quem já ouviu falar do Watson, que é uma solução da IBM. Que acho que é a que o pessoal mais gosta de falar hoje em dia para falar sobre isso. O Watson, em resumo, é isso. Ele é uma plataforma de análise cognitiva. Então, assim, ele consegue ser treinado para se especializar em alguns nichos de negócio e com isso tomar algumas decisões. A IBM fez um show-off com ele lá, fez ele participar até de um programa de TV, chamado aquele Geopart, onde aqueles programas de perguntas e respostas, então, ele disputou contra as pessoas e ele ganhou. Isso sim é permitido pelo Big Data, porque eu tenho uma plataforma robusta, um custo menor e capacidade de processamento. Então, ele precisa ter muitos dados, então, por isso ele é treinado para poder aprender uma certa coisa e com isso fazer análises para poder auxiliar na sua tomada de decisão. O Bradesco, no Brasil, ele está querendo, ele está implantando o Watson, e hoje ele é um dos parceiros de uma das empresas que usam, e ele está querendo usar na parte de Helpdesk. Então, assim, aquela coisa de... Talvez algumas pessoas percam o emprego, não sei, mas talvez o Watson consiga fazer ou responder alguns casos que um atendente não precisaria responder, baseado no que ele vai aprender. É isso. Aplausos 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 Aplausos